Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Saiba como se prevenir a assaltos nas ruas de Belém. Um em cada dez estudantes é vítima frequente de bullying nas escolas. Dança como inclusão de pessoas com deficiências físicas e psicomotoras. E o bate-papo musical com o cantor Alcir Guimarães. Hoje é sexta-feira, 21 de abril, e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre segurança. Recentes casos de assaltos nas vias públicas de Belém trazem à tona o aumento da criminalidade aqui na capital paraense. Seja em coletivos, carros particulares ou caminhando na rua. Nesta reportagem você vai conhecer formas de se prevenir desses assaltos. Seu Najib anda na rua de forma muito simples, sem chamar a atenção. Tudo porque tem medo de assaltos. Nunca passou por essa violência, mas sempre se previniu. Eu saio olhando para ver o movimento e depois eu sigo a viagem. Não provoca o ladrão, né? Não provoca, né? É, tem gente que provoca. A sensação de insegurança é agravada pela distração. Pessoas com qualquer um dos sentidos prejudicados são presas fáceis para os oportunistas. Em todas as situações o que nós temos como fator principal é a atenção no entorno. O cara tem que, infelizmente, a pessoa tem que estar ligada no que está se passando ao redor dele. Se ele está no ônibus com fone de ouvido ou então até mesmo na rua com fone de ouvido, ele já perdeu um sentido dele que é muito importante. Alguém queria avisar, olha, cuidado, estão te seguindo, olha, cuidado. Tem pessoas que geralmente dão uma dica para que não aconteça a coisa, o roubo. E com fone de ouvido a pessoa se perde, não tem esse sentido. Aí ele só conta com a visão e contato. E atrapalha. Ele perde o contato com o mundo exterior, porque ele está com a música dele aqui alta. Além disso, quando o cara está com fone de ouvido, já é um indicativo que ele tem um celular dentro do bolso. Mas enquanto nos carros as pessoas podem escolher seus trajetos, nos ônibus isso fica difícil. Mas a polícia alerta. Aciona o 190. Percebeu alguma coisa de diferente? Aciona o 190. Verifica uma viatura próxima, chama a viatura, faz sinal para a viatura para que ela pare. Mas principalmente, acionar o 190 para que a polícia militar vá ao local e faça a detenção. Como ele disse, é atenção. Você tem que estar atento. Verifica. Quando você perceber alguém, quando o cara vem com arma, tem um volume na cintura. É perceptível. Você tem como chegar e notar que a pessoa está armada. Percebeu? 190. Olha, tem um cara armado aqui no ônibus. Seu Antônio não ouviu esse conselho e reagiu. Isso quase lhe custou a vida. Foi agressão. Eles vieram me agredindo. Desci do ônibus e ele veio me agredir. Dois elementos. Aí, como eu vi que eles eram fraquinhos, né? Aí eu reagi. Aí eles conseguiram me furar na perna das estocadas. Mas não levaram nada também. E passei mesmo. Eu aconselhei ninguém em reagir, né? Porque eu nasci de novo, né? Que eram dois. Um estava escondido. Não, eu não tinha visto. Quando ele viu que o outro estava perdendo, aí se meteu. Aí já veio com os toques. Eu escorreguei, caí, me defendi com a perna, né? Aí foi o que me acertou. Mas como o rapaz do táxi vinha com a família, eles viram o carro e saíram correndo. Aí foi o que ele me pegou e me prestou socorro. E falando no mosquito transmissor, profissionais de saúde de todo o país interessados em saber mais sobre o vírus Zika e Chikungunya, transmitido pelo mosquito, podem se inscrever em cursos gratuitos oferecidos pelo Ministério da Saúde. Carolina Guimarães tem os detalhes. O treinamento tem por objetivo capacitar um número cada vez maior de profissionais da área da saúde no combate da epidemia das duas doenças aqui no Brasil. Ao todo, mais de 90 mil alunos já fizeram a sua inscrição. E as inscrições seguem até o dia 1º de dezembro de 2017. Para mais informações, basta acessar o endereço www.portalsaude.saude.gov.br. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E ainda sobre saúde, na última segunda-feira, foi divulgado dados de uma pesquisa do Ministério da Saúde sobre a obesidade no Brasil. A pesquisa também mostrou índices de diabetes nos brasileiros. De acordo com a pesquisa, Rio Branco é a capital com o terceiro menor índice da doença entre as mulheres. Conforme o estudo, Rio Branco empata com a cidade de Palmas. A capital com maior índice de diagnóstico de diabetes entre mulheres é o Rio de Janeiro, com 10,4%. Já a capital com menos incidência da doença é a capital de Roraima, com 5,3% dos casos. O estado do Acre tem 5,8% das mulheres diagnosticadas com diabetes. Em números nacionais, a diabetes cresceu 61,8% nos últimos 10 anos, passando de 5,5% da população em 2006 para 8,9% no ano passado. O levantamento revela que, no Brasil, o indicador de diabetes aumenta com a idade e é quase três vezes maior entre os que têm menor escolaridade. Nas pessoas com idade entre 18 e 24 anos, por exemplo, o índice é de 0,9%. O maior registro, entretanto, é na população com 65 anos ou mais, que apresenta índice de 27,2%. A partir do dia 25 de abril, o município de Santana, distante 17 quilômetros de Macapá, se tornará rota de distribuição de combustível para a região norte. O porto da companhia Docas irá receber mensalmente um navio com aproximadamente 25 milhões de litros do produto, segundo a direção operacional da empresa. O processo ocorreu após uma empresa de distribuição de combustível propor que a operação de transbordo seja feita a partir do porto do Amapá. O combustível sairá de navio direto para Santana e será distribuído para Belém e Porto Velho. Com a entrada em operação dos navios na nova rota, a expectativa é que mais empregos sejam gerados no local e que o custo do combustível seja reduzido no Estado. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana em alguns municípios da Amazônia. Para Belém, capital paraense, a previsão é de tempo fechado tanto no sábado quanto no domingo, com pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura mínima deve chegar aos 23 graus com máxima de 34. Outro município que também deve encarar o tempo encoberto nos próximos dois dias é do Curuí, no sudeste paraense. Com previsão de chuva ao longo do fim de semana, as temperaturas podem variar entre 25 e 30 graus. Para a cidade de Macapá, no Estado do Amapá, a previsão é que o sol apareça entre nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva isolada no sábado e no domingo. A temperatura mínima prevista é de 23 graus com máxima de 33. Neste feriado de Tiradentes, a Polícia Rodoviária Federal fiscaliza irregularidades no trânsito dos principais destinos paraenses. A Operação Tiradentes seguirá até a próxima segunda-feira. A operação começa hoje e segue até o próximo domingo. A Operação Tiradentes, coordenada pela Polícia Rodoviária Federal aqui no Estado do Pará, começa hoje e segue até o próximo domingo. Nesse período, os agentes reforçarão a fiscalização em trechos estratégicos das rodovias federais do Brasil, repetindo a mesma estrutura utilizada na Operação Semana Santa. Em todo o Estado, as ações serão reforçadas na rodovia BR-316 por concentrar o maior número de acidentes no Estado. Os trechos entre o Entroncamento e Santa Maria do Pará serão fiscalizados com maior rigor, assim como a BR-308 no trecho que interliga as cidades de Capanema e Bragança. Também serão utilizados radares e bafômetros para incrementar a fiscalização e coibir os excessos e o desrespeito às leis de trânsito. E o nosso assunto agora é bullying. Dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes mostram que, aqui no Brasil, aproximadamente um em cada dez estudantes é vítima frequente de bullying nas escolas. O bullying começa na infância e tende a se estender até a adolescência, causando prejuízos físicos e psicológicos às vítimas. Vinícius foi vítima de bullying na adolescência. Chegou a pesar 107 quilos. Apelidos básicos, digamos assim, baleia, gordinho e muitos outros que acho que não convém no momento dizer. No ensino médio foi um período difícil que viveu e o pior, sem apoio algum. Por uns três anos, por aí, no período que eu estava no ensino médio, na verdade. E aí foi um processo bastante complicado porque eu não tinha um apoio, não tinha a quem recorrer. Eu morava com os meus bisavós, minha avó e meu bisavô, na verdade, e aí eles não tinham como me instruir de certa forma para tentar mudar essa situação. E eu preferia aguardar para mim mesmo tudo o que acontecia. Aqui no Brasil, um em cada dez estudantes é vítima frequente de bullying nas escolas. Ele sofre violência psicológica e até violência física. Infelizmente, a escola é ambiente propício para que isso aconteça. Infelizmente, ele se dá. Nós não podemos negar que a escola tem esse lugar. Por quê? Porque, como já foi informado, aqui eclodem diversas manifestações, diversas posturas. A concepção religiosa, a concepção étnica, a concepção social, financeira, a concepção de gênero. Então, todas essas formas que o homem, que a sociedade tem no aspecto externo, na escola, isso é fato. Então, perceber que aqui, esse movimento se dá, esse fenômeno acontece, é real para todos nós. Tâmia já perdeu as contas de quantas vezes presenciou situações de bullying em sala de aula. Tem várias situações que a gente percebe, né, em que a criança, o adolescente vai se isolando. Então, já tive, assim, momentos em que eu percebi o isolamento do jovem, né, assim, a falta de participação na aula. Chega ao ponto de o jovem não querer nem responder à frequência na sala, por conta do constrangimento. São tantas situações que se repetem de apelidos, brincadeiras de mau gosto, que o adolescente vai se isolando, se isolando, ao ponto de se sentir constrangido até de responder à presença na sala de aula. Como forma de prevenir essa violência, o sistema educacional investe na formação dos profissionais. Como nós compreendemos que na formação básica de um educador, de um professor, de um diretor, de todos aqueles que compõem uma comunidade escolar, do porteiro até as pessoas que trabalham em todos os setores na escola, eles têm a dimensão desta, precisam ter esta compreensão. E como se dá? Se dá através das formações, se dá através dessa apropriação do conhecimento, que é um fenômeno, por ser um fenômeno, ele é cíclico, ele vem caminhando historicamente. E aí entram as expertise dos conceitos, das concepções teóricas do campo da psicologia, da pedagogia, da sociologia, que nos dá suporte para compreender e como lidar com essas questões no dia a dia desse professor. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias, você pode enviar sugestões de reportagens ou entrevistas para o nosso WhatsApp, o número é 98802-3444, e aí você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição Dança com Inclusão de Pessoas com Deficiências Físicas e Psicomotoras, e o bate-papo musical com o cantor Alcir Guimarães. E voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre dança e inclusão. Um projeto aqui em Belém mostra como a dança pode resgatar e inserir pessoas com deficiência na sociedade. Intitulado Do Nosso Jeito, o projeto já representou o Pará em competições nacionais de dança. A Maria Luísa se encontrou na dança. Ela conta que é porque ama as artes. É muito importante para mim, porque é que é aprender dançar e balé. Entendeu? Eu amo muito. Sua mãe, Maria Madalena, está orgulhosa da filha. A jovem com síndrome de Down está tendo aulas de dança desde o ano passado e faz questão de ir em todos os dias. Eu decidi a trazer para ela desenvolver mais, que ela ficava só em casa e agora ela está se dando bem aqui. Está gostando do projeto, está desenvolvendo bastante. A responsável por fazer a Maria Luísa dançar assim é a Companhia de Dança Do Nosso Jeito, que ministra oficinas para pessoas com síndromes, transtornos ou deficiências e que tenham dificuldades motoras. Mas aqui o que é levado em consideração não são as limitações, e sim as habilidades. A dança representa para mim a minha liberdade. Até porque quando eu comecei a fazer dança, eu comecei a ter mais mobilidade, porque antes eu não saía de casa sozinha. Eu acho que muitos cadeirantes passam por isso também. Dentro da dança, o que é valorizado não é a minha deficiência. Dentro da dança, não vão olhar a minha cadeira de rodas, vão olhar as minhas habilidades, o que eu tenho para mostrar da minha arte, da minha dança. Um dos benefícios do projeto é a socialização, mas a proposta da companhia é muito mais artística do que terapêutica, ajudando os alunos a desenvolverem suas próprias habilidades e mostrando que cada um pode e sabe dançar do seu jeito. A gente consegue desenvolver algumas habilidades que, por eles estarem em casa ou ociosos ou sem nada para fazer, acabam não tendo essa mobilidade. E aqui eles descobrem que eles podem fazer mais coisas além do que eles já faziam. Eles conseguem além das expectativas deles, na maioria das vezes. A linha deficiente visual está vindo pela primeira vez e com direito a uma instrutora particular, sua filha Isis, que acompanha e faz questão de ensinar a coreografia para a mãe. Foi uma forma de eu participar, quando ensinava as pessoas, eu gosto muito de dançar, foi uma oportunidade que eu tive. Gosta de acompanhar a tua mãe? Sim. Por quê? Acho divertido. E agora nós vamos falar sobre alimentação. A cesta básica do paraense continua em alta e um dos produtos que tem contribuído para esse aumento é o tomate. Segundo o levantamento realizado pelo Diese, o produto está sendo comercializado com preço acima da inflação. A pesquisa foi realizada em feiras e supermercados da capital e faz uma trajetória do preço do tomate no último trimestre. De acordo com as informações do relatório, em janeiro, o quilo do tomate estava sendo comercializado a R$ 4,17. E no mês passado passou a custar R$ 4,28. Apesar do aumento pouco expressivo, o reajuste acumulado chegou a 4,14% no primeiro trimestre do ano, valor superior à inflação do período fixada em 0,98%. Para o Diese, o motivo da alta no preço do produto é que grande parte do tomate consumido no Pará é importado de outros estados, deixando o produto mais caro. Fatores como a sazonalidade e as mudanças climáticas também são levados em consideração para o novo preço. E agora uma dica para quem mora no Amazonas. A 20ª edição do Festival Amazonas de Ópera inicia no dia 7 de maio com 22 apresentações que incluem recitais e concertos, além de programação acadêmica com palestras e workshops. Os ingressos para o festival já podem ser adquiridos na bilheteria do teatro e via internet. E agora para quem fica em Belém neste feriado, você acompanha a Agenda Cultural. Neste domingo, o Cine Lívaro Luchardo exibe o emocionante filme O Quarto de Jack. A obra narra a história de mãe e filho que buscam pela liberdade após viverem anos em um cativeiro. Após a exibição, o público pode participar ainda do debate o afeto como base do desenvolvimento infantil. A entrada é franca. No sábado e também no domingo, o Memorial dos Povos é palco para a 5ª edição do Festival de Teatro do Pará. Como forma de incentivar a produção teatral local, no sábado será encenado o espetáculo Não Está Fácil Para Ninguém. E no domingo, o segundo reato, O Corpo Espetacular. A programação é gratuita. E para quem está em busca de uma atração musical, a Orquestra Jovem Vale Música se apresenta neste domingo na Casa Arte Doce Hall. O grupo de música erudita será regido pelo maestro Miguel Campos Neto. A entrada é franca. E uma outra dica aqui em Belém é a 2ª edição do Festival Sonido, musical, instrumental e experimental. O festival vai promover um espetáculo de música e luzes com entrada gratuita. O festival acontece dentro do mercado de ferro do Vero Peso, hoje e amanhã, a partir das 19 horas. Entre o repertório do festival irão soar jazz, rock experimental, afrobeat, música da floresta, guitarrada tropical e música eletrônica. Hoje é sexta-feira e o nosso convidado do bate-papo musical de hoje é o cantor Alcir Guimarães. Além de músico, Alcir tem várias profissões, mas confessa que a música é a sua paixão. São mais de quatro décadas de uma carreira dedicada à música paraense. Marcos, a gente está aqui no Boteco do Carmo, onde toda sexta-feira o Alcir Guimarães tem um novo projeto que ele apresenta aqui, que é o Cantigas para se Cantar Junto, né Alcir? Alcir, é sempre um prazer conversar com você. Muito obrigada por participar do nosso bate-papo. Explica pra gente o que é esse projeto. Imagina, primeiro, o Brigado é meu. Esse projeto é mais ou menos assim, Flo. A gente sempre foi muito autoral, nas praças, nos teatros e outras cidades, a gente faz o autoral. E aí eu sempre sonhava em músicas que eu gostava tanto e que talvez nem pudesse ou nem me fosse permitido cantar por ser autoral. E aí eu me propôs a fazer apenas um dia, que é aqui. E a gente chamou de cantiga para cantar juntos porque foi uma surpresa, uma coisa mais ou menos inesperada. A gente se propôs a cantar, sabe aquela melodia, aquela música que você acha linda, mas que você não escuta 10 anos, 15 anos, que seria os lados Bs, que a gente diz assim, das vidas. E aí quando a gente via, todo mundo parece que por uma necessidade de alma, de canto, passou a cantar junto. E quem está participando desse projeto contigo? Olha, eu faço com dois músicos maravilhosos. Um, meu pandeirista, o Carlinho Marapaninho, meu Carlinhos, e o meu percussionista, Heraldo Santos, que é um dos grandes percussionistas aqui da cidade, que faz conosco. E mais a voz de tantos humanos que vêm aqui, que cantam juntos. Cantam juntos, né? Isso, isso é verdade. Mostra pra gente então quais são essas músicas, uma que você canta e todo mundo canta junto. Agora eu quero herói, e o meu cavalo só falava. A noiva do calmoio, era você e a linda são os as mesmas. Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus carimões. É assim, a gente vai escolhendo as coisas, e aqui vale flor, desde o Chico Arte, até o Reginaldo Rossi, né? Porque a gente partia do princípio que existem dois tipos de música. Aquela que é boa e aquela que não é boa. Porque eu digo que nenhuma música é ruim, só pelo fato de ser música. Mas enfim. E às vezes canta até, a gente canta até o tal de Alcim Guimarães, porque às vezes alguém vai... E pede uma canção tua, né? Uma canção nossa e a gente vai. Mas eu juro pra você que, eu digo assim, a coisa fica um pouco, um pouco, um pouco, um pouco mágico no momento que você... Sabe, quanto tempo eu não te vejo? Cada vez você faz longe... E assim, a gente vai... E é só desse nível, assim. São músicas que não são realmente cantadas... Se a gente tiver que escolher alguma do Roberto Carlos, a gente vai ficar com uma... Olha aqui, preste atenção Essa é a nossa canção Vou cantar a seja onde for Quando você vê... Tá todo mundo cantando. E Alcim, como é que para ti sair um pouco das músicas autorais, das tuas canções, das tuas composições e entrar no universo de outros artistas, outros poetas? Então, é como se fosse alguma coisa, um desafio, porque eu acabo dando um pouquinho da nossa cara tão singela, mas a gente acaba da nossa forma para uma música que nem tem, às vezes, aquela forma, né? Então, as pessoas, muito agradavelmente, acabam gostando porque a gente é capaz de fazer um... Um afoxé, virar um samba ou alguma coisa porque é uma leitura nossa que a gente tenta e que, de certa forma, tem dado certo, né? Eu vou lhe roubar um minuto e vou... Perceba que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas voou um infinito parecido Borboletas no jardim Essa também tá no repertório da... Essa, na verdade, é da dupla Vitor e Léo e que, teoricamente, nem é uma dupla tipo A Pra mim é porque a música deles é muito boa Mas aí a gente faz como se fosse uma canção E aí acaba virando uma canção E talvez as pessoas até aceitem também Quanto canção Enfim, é o mágico da música É o mágico do sonhar É o mágico desse boteco aqui da Cidade Velha É o mágico de olhar cantando pra Igreja do Carmo, né? A gente sente mais a presença de Deus, enfim Então, Alci, deixa esse convite pra quem tá nos assistindo Pra vir passar essa noite de sexta-feira na tua presença Então Hoje, né, a partir das 21, 21 e 30 A gente começa mesmo 21 e 30 Mas, às vezes, sempre 21 horas já tá aqui E a gente tirar as benditas e tão amorosas fotografias com a turma A gente brinca, a gente conversa E a gente vai fazer até hoje, feriado A gente vai ficar até meia-noite Vai brincar de ser feliz E vai ser Queria aproveitar pra mandar um recadinho pros passarinhos lá da TV Nazaré Minha TV querida Pra vir aqui comigo Que a Tequinha já veio Mas o Marquinho tá me devendo E outras pessoas tão devendo Enfim Venham aqui Venham aqui Que eu acho que vai valer a pena Sinti na Pai Obrigado Obrigado por tudo A gente que agradece, Alci Então fica aí o convite Pra todos que estamos assistindo Pra vir hoje à noite A partir das 21 horas No Boteco do Cal Ao Sigmarãs Cantigas pra se cantar junto E Cidade Velha Olha só Nazaré Notícias fica por aqui Até segunda-feira